O último jogador estando A quantos, a quantos? Ta... 6 a 2 Se tiver vaga né Tentem-se Nossa Quê? 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 Criador de Barrio Para você Dano é bomba em Marcando longo Marcando Ruka Ruka 1 Desenvolvível Pode vir sem saída Desenvolvível 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 Não era ele que eu queria ela no caso Desenvolvível 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 Fior Desenvolvível Filma Desenvolvível Desenvolvível Dale I am the hunter! Stay down with that. What? Clean. One enemy remaining. On target. Pensou? Tá aqui comigo na B. Tá em cima, eu tô vindo. There they are. 30 seconds left. 2 aces, man! 2 aces, man! Stay down! Yeah. Controle de bagulho. Message sent. Stand down! One enemy remaining. Unavoidable. Desse cara... Eu achei que eles estavam... De eco, velho. Opponent killed. One enemy remaining. Um. Uh. Um. 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 One enemy. Um. 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 Era só essa que eu queria É, aí um rico meu Aí quando faz essa parede daí você tem que ter também Um inimigo restante Nice Caraca, como é que... ... 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 Spin esplendido! Oh yeah baby! Passou ou não passou? Já peguei o que passou Não, tem um ai dentro desse negócio ai Eu acho que foi A Eu acho que foi A Também acho Vou voltar, vou voltar Peguei um virando Então vai virar mano Pode já ter virado, essa que é a parada Ah Tem 26 só Tem só 26, ela ta na Vamos lá, vamos lá Um inimigo resta Esquerda, esquerda, esquerda Fui esquerda Mais caralho Calma ai, como que as duas morreu? Eita Apareceu sua cabeçota Apareceu sua cabeçota Que isso Que que isso Que que isso Pelo amor de Deus